A gente vai... E limpia o baile fight Pra ele no... Eu não sei que ele é maldita droga dele Dia tempo da esperança Correu! Cupmark! Bom dia! Hoje não tem boca de ****! Hoje não tem boca de ****! Hoje quem mora na comunidade É as crianças que... Olha a torre! Vamos aí, vambora, vambora! Fala, galera! Fábio Gideão aqui do Portal do Gida pra mais uma entrevista hoje sensacional! Calma e, cara, a gente tá virando referência aqui de policial louco! Policial louco! Eu vi o vídeo desse cara aqui e eu fiquei maluco! Ele é uma referência hoje na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Como o cara que, meu irmão, botava pra quebrar dentro da comunidade! Eu vou... Você já deve ter visto o vídeozinho que passou no início aí, ele chegava lá na parada falando... Meu irmão, hoje não tem boca de fumo porque o cara tá na rara! Eu quero ter uma honra hoje de receber aqui Sargento Gilson, bigodudo da UPP! Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo bem, Gideão! É uma satisfação muito grande estar aqui com você, estar participando aqui contigo Para nós policiais é uma grande honra valorizar o nosso trabalho, nosso profissionalismo Que é difícil, é árduo e muitas das vezes não é compreendido, certo? Precisamos muitas das vezes de milésimos de segundos para poder resolver e agir E isso aí pode percutir numa frustração dentro da profissão e da nossa família, certo? Porque podemos estar colocando em risco e destruir duas famílias Uma família do inocente e a família do policial, entendeu? Então é muito importante que nós aqui, a maioria dos policiais, eu não os vejo como funcionários públicos Para que muitas das vezes alguns pensam Ah, eu quero ser policial para ser um funcionário público Mas aqui o policial que se destaca, ele tem vocação, certo? E na nossa vida é muito arriscado, lidamos com vidas e com liberdade São dois bens protegidos pela Constituição Federal Que é a liberdade e a vida, correto? E nós lidamos com isso Então a polícia militar, certo? Ela está, se não me engano, nos 5.568 municípios do país Todos eles têm policial militar E o que nós queremos e pedimos, Gideão É que tenhamos respaldo jurídico para trabalhar Esse respaldo jurídico vai fazer com que nós sejamos uma polícia de primeiro mundo, correto? Então, em guerra nós já estamos vivendo Nós vivemos uma guerra diariamente Porque nós não só combatemos o crime Nós combatemos narcotraficantes, certo? Nós combatemos homens armados de fuzil Armas de guerra, certo? Barricadas Então isso tudo é uma guerra E aonde o Estado não se faz presente, certo? O tráfico domina, a milícia domina, correto? Então é importante que o Estado se faça presente nesses lugares Para não haver uma troca, correto? Não haver a substituição do Estado pelo poder paralelo Entendeu? Antes de mais nada, eu queria te parabenizar Você é um guerreiro Eu vejo que você colocou a sua vida em risco A vida da sua família Em prol de servir e proteger a população Eu acho que isso merece todo o nosso aplauso Todo o nosso aplauso aí à corporação militar A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Que te apoiou aí durante todos esses anos Eu acho que isso é o primeiro passo que eu tinha que falar aqui para vocês Porque a guerra contra o tráfico Meu irmão, não é qualquer um que tem peito para encarar Não é isso? Não é qualquer um que tem peito para encarar Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente Como que começou esse lance aí do bigodudo da UPP Como que começou essa história aí? Passou para a polícia? Logo de cara já veio aquele intuito ali de fazer essa mídia? Ou veio isso depois? Bom, a história minha começou Eu namorava a minha esposa atual Que eu sou casada Que eu chamo carinhosamente de lindinha Então nós temos 36 anos de casado E nós namorávamos Nós éramos namorados E aí nós íamos, né? Frequentávamos na época A gente jovem Frequentava o clube dos sargentos e suboficiais da aeronáutica E tinha o baile lá e a gente ia para lá E a gente pegava o ônibus E ia, né? Para curtir lá, né? Que ela gostava de dançar Então a gente ia para lá Daí o cara já era o baile funk, já não? Não, não Detesto sinceridade Eu particularmente não gosto de baile funk, certo? Isso porque, tá? Isso porque que todas as vezes em que rolava o baile tinha problema Então eu tomei assim particularmente, certo? Uma ojeriza pelo baile funk Nada contra e nem a favor É uma opção pessoal É uma opção minha Eu não gosto, certo? Não gosto, correto? Isso porque, para mim, música tem que ter letra Tem que ter melodia Tem uma história Tem que ter uma história É isso? Então, hoje eu não vejo isso, certo? E, inclusive, eu já até parei muitos bailes funk Por causa dos proibidões nas comunidades Isso porque tinha crianças Então, as crianças de 4, 8, né? Nessa faixa de 12 Elas se sensualizavam, certo? Então, eu não gostava desse tipo de procedimento e de música Isso porque eu também tenho filha, correto? Então, eu não queria ver a minha filha Ouvindo aquelas músicas Para você que não é do Rio de Janeiro E não sabe como é a realidade aqui O baile de comunidade e o que ele falou de proibidão São músicas que não tocam na mídia normal A mídia normal é uma música, como que eu falo? Maquiada, né? Onde ele troca uma letra para poder passar na mídia Mas, dentro dos baile, ela traz a letra original E a letra, todas as letras de proibidões São apologia ao tráfico, ao sexo, às drogas É uma série de coisas ali Que não é legal ninguém ouvir isso E por isso que é o nome proibidão Porque é proibido mesmo esse tipo de música aí É um processo subliminar ali Aí você ia no sargento lá, conheceu a Lindinha Isso Já era polícia na época? Não, não, não Eu tinha 17 anos Então eu comecei a namorar ela com 16, certo? E aí...